Aviões de aluguel Uuuh! Bom bora, que frio! Anda, anda! E agora? Não dá pros quatro. Bom, hello, baby! Ah, tá frio! Uuuuh! Olha, Witty, o negócio é o seguinte. Ouvi dizer que você não gostava de voar. E pensei que você não ia querer saber de avião. Agora entre o Tony e você. Vamos jogar essa moeda. Quem ganhar, vai viajar de avião e dormir numa cama bem quentinha. E quem perder, vai congelar o traseiro no ônibus. Tá certo? Escolhe, Witty. Claro! Deu cara! Feito, Witty! Vamos lá, rapaz! Ao sul que você volta pro ônibus e boa viagem, chapa. De vez em nada... Desculpe, Tommy! Mas esse é o primeiro cara coroa que eu ganho. Ei, vamos lá! Vambora! Ô, chapa, anda! Vamos embora! Entre frio! Nós parecemos os três patentes. Anda logo! Tá frio! Tá demais, cara! É por isso que você acha, irmão! Ei, Witty, relaxa, irmãozinho. Tá tudo certo. Além disso, o céu pertence às estrelas, certo? Tchau! Tchau!